Renato Cardoso chora na reunião? O Renato? Ô Renato! Tu tá se fazendo igual o teu sogro, Renato. Chorando, chorando, chorando. Renato chorando na reunião. Olá pessoal, é com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Reunião do Renato Cardoso. Vamos lá para esta reunião. Acabam de me enviar a reunião que o Renato fez agorinha. Deixa eu passar aqui para baixo para aumentar um pouquinho mais. Para ver se eu consigo ler melhor aqui. Letras pequenas, às vezes, eu não consigo enxergar. Deixa eu passar para baixo aqui. E vamos ler essa peripécia aqui. Vamos ver aqui, tá bom? Enquanto isso, pessoal. Vai dando o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. Quando você se inscrever, ative ali no sininho. Bota ali no sininho. Vai aparecer três opções. Você coloca em todas. Para sempre você receber as notificações aqui do canal. Tudo pela verdade. Para você que não me conhece. Eu me chamo Marcelo Roque. Eu sou um ex-pastor do sistema religioso podre e corrupto. E aqui nesse canal temos mostrado quem são os falsos profetas. E hoje vamos ler uma mensagem. A reunião do Renato. Ele diz aqui. Reunião com o destruidor Renato Cardoso. Pé de chumbo. Não é que ele pede. Não é que ele pede chumbo. Né? O pé dele é de chumbo. Onde ele vai, derruba tudo. E na verdade o sogro sabe. Pois bem. Mas vamos ler aqui a... O que aconteceu nessa reunião do Renato hoje. Né? E... Para você que fica aí bisbilhotando o canal. Você que recebe para defender a instituição. Nada que eu falar aqui são minhas palavras. Palavras de um pastor. Está tudo guardadinho para vocês. Se um dia vocês quiserem. Né? Nós estaremos dispostos a mostrar tudo. Não sai nada da minha cabeça. Reunião aconteceu há pouquíssimo tempo. Pouquíssimo. Já está comigo. Porque eu sou melhor que alguém? Não. Não. Porque os pastores estão vendo as denúncias. Só que os pastores não recebem muita coisa. Muito pelo contrário. Os pastores... O Renato ainda tira da ajuda de curso deles. Né? Vamos lá. Começou... Ele começou... Orando por quem fez a fogueira santa. E para Deus guardar a igreja para o que está por vir. Ah, ele sabe. É? É? Vamos lá. Depois começou a falar tudo de novo que o velhinho falou na semana passada. Do cálice de Deus. Cálice, cálice, cálice. Você me deixa louco. É. Depois falou de nós estarmos preparados para os momentos ruins do nosso ministério. O pastor tem que estar preparado para os momentos ruins, né? Quer dizer, o Renato, Macedo, Cristiane, a esposa do Macedo, o Júlio Freitas. Eu estou falando nomes que são as pessoas que estão ali, né? Que são da alta cúpula da instituição. Nunca tem um momento, né? Nunca tem um momento difícil no ministério desses homens. Não é um momento difícil para eles. Só você, pastor. Só você passa por um momento difícil, né? Só você perde igreja. Só você... Se não arrecadar o dinheiro que eles querem, você perde a igreja que você está. Se você não for bem na fogueira santa. Se a fogueira santa, você não conseguiu dobrar, triplicar o valor financeiro dela, você perde. Quer dizer, os momentos difíceis que você vira obreiro, faxineiro. Quantos aqui que são antigos que já viraram faxineiros, voltaram a ser faxineiros, saem da sua igreja e vão lá para a sede estadual, sede regional, ser faxineiro. E os obreiros olhando para ele lá, limpando o banheiro. Porque é isso que acontece. Sim ou não? Sim ou não? Quer dizer, momentos difíceis, só você, pastor, passa. Só você. O teu ministério tem muitos momentos difíceis. Mas para os grandões, os grandões da fé, não há momentos difíceis. Por quê? Porque são donos da empresa, né? Os bispos que estão ali na cúpula, não na alta cúpula, na cúpula. Muitos têm empresas milionárias em seus nomes. Muitos são políticos. Muitos recebem dinheiro para ficar calados. Essa é a realidade. É assim que eu... Mas você, pastor, passa por momentos difíceis no ministério. Mostre um momento difícil desses homens. Mostre. Hã? Ai, meu Deus, na fogueira santa eu não vou poder comprar o meu iPhone 11. Ai, meu Deus, eu não posso trocar o meu tablet da Apple. Eu não posso comprar o meu MacBook, meu Macintosh. É assim que eles pensam. Não posso comprar agora. Eu não posso ir para viajar para os Estados Unidos, para a Europa. É assim que eles pensam. Esse é o momento difícil deles. E você, pastor? Que nem para a sua família consegue ligar. É proibido de ligar. É proibido de ter amigos. É proibido de ter amigos. É proibido de estar com a família. Se o pastor for para um lugar difícil, é porque o pastor é mais duro que aquele lugar. Mas, quando o pastor está mal e não tem o Espírito Santo, não vê assim. Quer dizer, você tem que aceitar tudo, porque senão você não tem o Espírito Santo. Pode colocar ele até na catedral ou no templo, que ele não aceita. Ele sai, como já vimos isso acontecer com bispos recentes. Falou que, quando o pastor é trocado para outro lugar, ou muda de posição, ele, o pastor, não aceita beber desse cálice. Quantas vezes você mudou de lugar, Renato? Quantas vezes você foi mudado de lugar? Fala pra nós aí. Quantas vezes alguém mudou você de lugar? Não, não. É só imponência. Você está imponente no mesmo lugar. Por quê? É genro do chefe. E que, quando entramos na obra, não foi prometido posição para ninguém. E que o pastor que tenta agradar o seu líder, com agrados e presentes, seus dias estão contados. Aí ele manda aqui, Renato Bobinho. Os que estão em posição melhores, seja regional ou bloco, são tudo fechado com o estadual, Bobinho. Estou falando o que o pastor mandou aqui, tá? Isso ele disse lendo a passagem de Mateus 20 e 21. Uma mãe pedindo a Jesus para os seus filhos, para os seus filhos sentarem, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Aí o Renato disse que o pastor não se preocupar, para o pastor não se preocupar com as cadeiras ou posições. Falou que quando o pastor vai para a reunião com a intenção de dar, a reunião não é chata. Porque a sua é chata para caramba, Renato. Olha só. O Renato falou que quando o pastor vai na intenção de dar, abençoar o povo, abençoar o povo, a reunião não é chata. Aí ele falou assim, porque a sua é chata para caramba, Renato. Ah, sei. Porque você só tira dos pastores e não dá. Risos aqui, né? Ficou falando em não se preocupar com ofertas, envelopes e sim salvar as pessoas e receber o Espírito Santo. Conversa, Renato. Deixa de hipocrisia. Não pega o mês para você ver. O estadual troca na hora. Está vendo, pessoal? Está vendo? Não pega o mês. Sem essa historinha de dizer que não precisa. Ah, meu Deus. Né? Em reuniões para todo mundo ver. O pastor não é cobrado. O pastor não precisa fazer nada. Opa, está vendo o pastor? Você não precisa fazer. O pastor fala assim, não cresce a oferta para ver. Não pega o mês para ver. se você não é trocado na hora. Uma hora falando essa lorota. Depois serviu a santa ceia. Começou a cantarolar como um periquito mais de 30 minutos. Olha como é que os pastores te adoram. Olha como os pastores te veem, te enxergam. Ele chorou também na reunião por quem ajudou ele quando entrou na igreja. Ninguém aguenta mais essas lágrimas de crocodilo, Renato. Falou se o pastor está em pecado, não participar da santa ceia e procurar o seu líder para confessar. Mas quem não beber está rejeitando a Cristo. Vai entender esse louco? Vai entender esse homem? Vamos lá. Terminou a reunião pedindo a Deus para ensinar ele a descer e não puxar o saco de ninguém. Vai puxar o saco de quem, Renato? Me explica aí, por favor, de quem você vai puxar o saco se você já é genro do dono da empresa, meu Deus do céu. Você acha que os pastores são bobos? Você acha que os pastores são débeis e mentais? Será que você pensa que é assim? Não sei. Não sei. É muita cachaça, diz ele. Deus abençoe, Marcelo. Tamo juntos. Eu estava vendo aqui eu estava vendo aqui deixa eu ver aqui onde é que está uma postagem do Macedo postagem do Macedo sobre o arquiteto do universo. Olha, esse homem não tem nada a ver com maçonaria. Não, não, não. Não tem nada a ver. Não estou falando nada aqui sobre isso. E está ali. Romualdo Panceiro comentou. Romualdo Panceiro comentou na publicação do do Macedo. E olha o que o Romualdo diz. Avisa para o Renato que ele é o causador da desgraça da Iurus. E que por causa dele 80% dos pastores e bispos estão do meu lado. vamos virar a mesa. Não sei se é oficial. Eu vi. Talvez seja outro que criou um fake. Mas não sei. Não sei. Está lá. Se eu for lá procurar bispo Romualdo P. Você vai encontrar o oficial que é o oficial do Romualdo. Não sei. Né? Mas tudo bem. Tudo bem. Né? Está aí. Mais uma reunião e o Renato perdendo espaço na instituição. Porque pastores nenhum o respeitam. Né? Os pastores não respeitam. Escuta essa aqui, Renato. Escuta. Escuta. Coloca o folhinho e escuta essa voz. Olha o que o pastor falou aqui. Coloquei no sinal também. Ele chorou. Ele chorou no sinal. Chorou, chorou pra caramba. Lágrima de crocodilo. Lágrimas de crocodilo, segundo o pastor. É. Chorou lágrimas de crocodilo. Bom. Está aí. Se você gostou do vídeo, ajude no compartilhamento. Tá bom? Ajude no compartilhamento e dê o seu like. Se inscreva no canal. Ative as suas notificações. Deus abençoe você e a sua família. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.